Amigos e amigas palmeirinos, venho hoje, neste 31 de julho de 2016, em nome do Partido Progressista, reafirmar o meu apoio à coligação Palmeira para Todos, em especial a José Wilton Borges, nosso agora candidato a vereador pelo PP. O PP está sendo decisivo nesse processo de renovação da política de Palmeira. Estamos empenhados em chegar à vitória no dia 2 de outubro, juntamente com João da Cruz, do PTB, e Mailane, do PSB, para transformarmos a Palmeira de hoje naquela que queremos, uma cidade mais justa para os filhos que nela vivem e para os que dela saíram em busca de crescimento em outros locais do país. Meus agradecimentos especiais aos nossos militantes, Roberto Leal, Padre Leandro, Leivino Barbosa, José Wilton, Gley Mendes e a todos que apoiam o nosso partido em Palmeira do Piauí. Legenda Adriana Zanotto